E aí meus brothers, e aí galera? Galera, tô aí trazendo um vídeo novo, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, já se inscreve logo aí pra não perder as notícias do canal. Tô aí com a série do Luna e Túneis, como vocês podem estar vendo. É uma nova série que eu tô gravando pro canal, gosto muito, bastante desse jogo. Me apaixonei de verdade pelo jogo. E tô aí trazendo agora vídeos. Não tava gravando vídeo por conta da minha internet. Minha internet é muito ruim, então tô gravando aí com a internet do meu chip. E aí abre bem melhor do que a internet do Wi-Fi, por incrível que pareça. E hoje eu tô aí pra apresentar, galera, um novo evento que tá acontecendo. A Prince Flamenca chegou para ajudar a comemorar a vitória do Pernalonga. El Matador, no Coliseu. Ajude a dançarina a se preparar para a apresentação. Detalhes do evento. Campanha, traga seus tuns em destaques no evento. Os tuns em destaques são Prince Flamenca, Pernalonga El Matador, Papaléguas Renas, Chiquinho Corredor, Frajola Boxeador, Frajolinha El Picador, Vingador Mascarado e Patolino Duende. E aí, como de costume, o jogo sempre dá pra nós aí alguns. O outro eu não tenho. Eles são daqui. É, vamos lá. Cliquei aí. Olha aí, eu não tenho nem esse. E nem ela, porque ela é um personagem novo. Tá sendo o lançamento de evento de agora. E aí, como de costume, a gente vai lá na campanha. Sempre eu vou aqui primeiro pra tentar fazer as campanhas, pra ver se a gente consegue aí algumas coisas legais. Vamos ver. Olha aí, o jogo permitiu que a gente iniciasse com o nosso time principal. Geralmente, galera, em campanhas específicas, eles têm os próprios tuns, entendeu? Então, a partir do segundo, eu acredito que já tenham tuns específicos. A segunda, eles sempre permitem que a gente, geralmente, use nossos tuns. Os que a gente tem. E a terceira, eles... A partir da segunda e em diante, aí, já não é mais os nossos. E sempre pra nascer na primeira, ó. Eles dão tuns. E a partir da segunda, já não recebe mais tuns. Recebe aqui o leque. Chamado de leque, aí. Vamos lá, pro vídeo não ficar tão longo, aí. Muito massa, galera. Eu gosto bastante do jogo. Até por conta da infância. E eu, até hoje, eu assisto o Looney Tunes com a minha esposa. A gente sempre costuma assistir. Gosto bastante de Looney Tunes. Gosto de desenhos de antigamente. Gosto da era do gelo também. Eu sou uma pessoa adulta que eu ainda curto minha infância, entendeu? Eu e minha mulher, a gente gosta bastante de vez em quando assistir um desenho top. Vamos lá. Eu já tenho o frajolinho alipicador. Espero que no evento que vem seja ele o... o escolhido. Vou tentar girar ali também a roleta. Pra ver o que que nós ganha de bom. E sem contar no gráfico, mano. O gráfico desse jogo é muito top. Muito bonito o gráfico do jogo. E eles estão procurando sempre melhorar. Vai ter novas atualizações aí em maio. Daqui pra o meio do ano o jogo vai estar totalmente remodelado com coisas novas. Muito interessante. Gostei bastante do que eles apresentaram. Do que eles mostraram que vão fazer no jogo. Certas coisas minha esposa já tinha até comentado. Parece até que eles escutaram ela. aqui no início como vocês podem estar percebendo é moleza. É mamão com açúcar. Praticamente. É muito fácil. O negócio vai ser depois daqui. Por enquanto tá tudo de boa. Tá tranquilo. Tá uma coisa divertida. O negócio vai ser a partir do segundo ato pra frente. Do segundo ato pra frente a gente vai ver aí como é que tá. Vou talvez gravar só esse ato aqui mesmo pra poder o vídeo não ficar muito grande e não ficar tão chato. Mesmo com a internet boa ainda dá umas demoradas. Bacana. sete e vai até o oitavo. Vou matar isso aqui primeiro. O bom é porque meus stuns estão muito fortes. ainda bem que eles permitiram usar no primeiro ato os stuns que a gente já tem. Como meus stuns estão fortes tá sendo muito bom participar. Mas pra quem é novo galera não eles eles não ficam liberados logo de cara entendeu? Assim você tem que ter aí no mínimo o nível 15 pra participar dos eventos se eu não me engano é o nível 30 não tô não me recordo agora 13 nível 30 nível 30 é você tem que ter no mínimo aí o nível 30 pra poder participar minha esposa começou a conta dela mas não é difícil galera não é tão difícil subir de nível se você focar direitinho e fizer as missões o modo campanha é um dos modos mais fáceis de subir de nível você fazer a própria campanha do jogo pronto cheguei aqui no local onde eu disse pra vocês o segundo ato são cinco atos e todos os cinco contém oito digamos fases e aí vamos ver agora se o jogo vai pedir específicos aí o jogo pediu específicos só que eu tenho aí todos todos que ele pediu vai dar pra me chegar tô com 24 mil de força vai dar pra me chegar aqui mais ou menos até dá pra me fechar esse ato aqui de boa só que eu não vou fechar porque o vídeo vai ficar bastante longo e aí eu vou ver agora aqui o que foi que eu ganhei o que ganhamos aqui ganhamos aí 25 e 10k top vamos ver agora aqui eu tenho nove nove dela vamos lá como eu falei pra vocês vou dar uma girada aqui nessa daqui 495 essa daqui eu vou esperar um pouco deixa eu ver aqui uma coisa 200 assim e aqui bora que eu vou girar aqui nesse aqui vou girar com a minha esposa nesse aqui a gente vai ver o que a gente ganha de boa bora ver se a gente ganha umas coisas legais 50 acho que a gente ganhou o grande prêmio 2 mais boa não não ganhamos o grande prêmio top eu ganhei um que eu não tinha esse aqui eu não tinha acabei de ganhar ganhei bastante frajola o que eu queria vou dar mais outro giro de 8 ganha um extra vamos ver aí galera se a gente ganha 4 480 1 giro não ganhamos mais uma vez não fizemos jackpot 70 não está nada fácil não não está fácil liberá-la não liberamos aí o papaléguas reina não paguei umas coisas aqui top vamos mais aqui pronto agora eu vou pegar umas coisas aqui eu vou investir nesse evento muito por conta do boxeador eu vou conseguir bastante partes do boxeador e eu estou querendo umas partes do boxeador vou ficar aí na faixa dos 90 por aí 90 90 tickets comprar aqui comprar bilhetes compra bilhetes não está tão fácil liberar ela não como vocês podem estar vendo já gastei já gastei 8 mais uns 32 aqui tem as partes dela 100 ganhei outra coisa vamos ver o que eu ganhei tem 400 ainda não bora ver agora mais outro de 8 é galera é galera que é sorte acho que a gente ainda não ganhou ele ainda ela não ganhamos vem fio ganhamos chiquinho gavião é galera não estamos ganhando vou aqui agora no de 2 e vou ficar com os 90 acredito que pelo fato de ser novo evento pelo fato de ser novo evento aí é difícil ganhamos fechou boa ganhamos aí liberamos a nova personagem já que demorou cara gastei pra caramba estou agora com 83 bilhetes gastei bastante liberei aí o chiquinho o corredor não tinha gastei muito gastei muito bilhete aí galera muito muito mesmo mas eu só queria mostrar pra vocês aí que não foi preciso eu gastar todos entendeu não foi preciso eu gastar todos os meus bilhetes pra poder eu conseguir o prêmio entendeu então a gente já tem aí a nova personagem e eu ainda tenho 83 bilhetes eu comecei com 123 por aí 100 e alguma coisa não não tô recordado aqui 128 gastei aí uns 30 bilhetes né 40 por aí 40 e pouco mas o bom é que o jogo ele vai me dar de volta esses bilhetes entendeu assim não me dá de mãos beijadas eu vou lutar pra conseguir eles de volta mais tem o reatomizador do leque minha esposa acabou de me mostrar que tem o reatomizador do leque então eu vou dar uma girada aqui também consegui bastante velho bastante do boxeador o cara eu tava querendo um boxeador 70 aí dá pra dar mais um giro aí hein galera mais um giro aí no de naquele do do evento que o evento também ele te proporciona entendeu você não precisa ter só ticket pra girar no evento não galera o jogo também tem uma uma parte que você pode girar no próprio na própria o benefício entendeu eles te dão os benefícios tipo isso aqui agora que eu ganhei aqui agora 495 poxa eu não liberei esse daqui ainda não verdade foi o único que eu não liberei o perna longa ele matou 495 vou girar nesse aqui também bora lá bora ver o que que nós ganha aqui 9 giros 11 olha aí ganhei partes dela mais parte dela mais parte do elo matador mais parte dele mais parte da arena tem um corredor tem um corredor um giro aí é galera foi mal aí pela moto caraca eu não liberei esse daqui deu um monte de giro lá e não liberei ele o único que eu não liberei que isso é mas é assim mesmo a gente não vai liberar tudo que a gente quer aí vou liberar ele aqui já que eu não liberei ele lá próximo giro aí ganho mais 50 e libero ele aí compra sem limites pegar minha recompensa logo então galera era basicamente isso 3 dias e 23 4 dias de evento nossa tô em 19 tô quase pra recuperar um dos meus tickets e vou liberar ele pronto então galera como vocês podem tá vendo não é não foi um gasto à toa entendeu você não gasta à toa assim pra não ganhar nada vou pra bastante dos que eu tenho ela tá certa aquela forma mais difícil que era a principal e é é nova é uma é um túmulo e é isso aí galera espero que gostem do vídeo esse era o vídeo que eu queria trazer de hoje até a próxima falow tento tchau 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 Obrigado.